Olá meus amigos, hoje trago para vocês uma receita muito simples de fazer. Eu vou começar por dizer que eu cortei uma brinjela de véspera em fatias, eu deixei com um pouquinho de sal para largar toda aquela água, depois passei-a por farinha, fritei, temos aqui um pouco de queijo ralado, temos muito tomate, muito caseiro, é muito fácil de fazer, vocês colocam 4, 5 tomates, uma cebola, alho, colocam um pouco de água, colocam um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de água, deixam cozer, passam pela varinha mágica, colocam um pouquinho de oréguas, um pouquinho de salsa, temperam bem a seu gosto e está pronto. Temos aqui o beijamel, vocês podem comprar ou podem fazer, também podem ver nas minhas receitas. E é muito simples de fazer, uma receita muito prática de fazer, vamos colocar aqui um pouquinho de tomate aqui no fundo, um tabuleiro de ir ao forno, um pouquinho de queijo, vamos colocar fatias de brinjela, é uma receita muito simples, vocês não têm dificuldade de não enviar esta receita, só vamos colocar aqui um pouquinho de beijamela aqui, sempre por camadas, estou a fazer uma brinjela, mas vocês podem fazer com duas ou três, para a família inteira, nós cá em casa somos dois, comemos por enquanto, os pequeninos ainda não, ainda não comem este tipo de comida, comem só o serelaque e o leitinho, e olha só, é muito simples de fazer, vamos colocar aqui mais um pouquinho de muito tomate, vocês já depois podem guardar este muito tomate, vou fazer uma massa, um esparguete com massa, fica muito bom, vamos colocar aqui um pouco mais de beijamela aqui por cima, e vamos levar ao forno, previamente aquecido a 200 graus, e podem servir como um prato vegetariano, são muito simples de fazer, e agora é só levar ao forno, e bom apetite. Olá meus amigos, é só para vos mostrar, o resultado da nossa lasanha de brinjela, como ela ficou bonita, eu não vou pegar nada, porque ela está super quente, eu espero que vocês gostem, desta dica, e até a uma próxima oportunidade.